Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês de uma nova promoção da Nômade Final de Ano 2024. Você não vai perder essa, vai? Pois é, você pode ganhar até 12 mil milhas de presente da Azul com a Nômade. Sala VIP? De graça. Chip? De graça também. Tudo isso nesta campanha. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Talvez você não me conheça, mas eu sou o Leandro Vieira e somos o maior canal de cartões e bancos do país. Há mais de 8 anos, aqui pela plataforma do YouTube. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil e fomos o primeiro canal a trazer o conteúdo de cartões e bancos para vocês na plataforma do YouTube. Por isso, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal e também dar um like se for possível para vocês e caso queira participar dos nossos grupos do WhatsApp, grupos de viagens, imersão de passagens com milhas todos os dias, de domingo a domingo, através do nosso canal. Só você clicar no grupo Ama Alta Renda. Ama o Alta Renda e aí você vai entrar no nosso grupo através desse telefone. E se quiser participar do grupo Black Card Luxo, grupo Diamante, grupo imersão de passagem 3 em 1 e você vai poder falar comigo, tirar dúvidas diretamente comigo, Leandro Vieira, especialista nessa área. Você vai ter as suas dúvidas esclarecidas comigo lá pelo WhatsApp. É só você clicar no grupo Black Card Luxo e assinar a assinatura aí do Black Card Luxo pelo YouTube e entrar em contato nesse telefone 16981019581 para entrar no nosso grupo. Lembrando que somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil. Bem gente, a NOMAD lançou mais uma promoção muito legal. Se ainda você não tem conta na NOMAD, vai ser o momento especial para você abrir uma conta na NOMAD e poder ter aí o cartão de débito da NOMAD, o NOMAD PES, que é o programa de fidelidade da NOMAD. Você vai poder ganhar até 12 mil milhas de presente da Azul Fidelidade com a NOMAD. Sala VIP de graça, um acesso gratuito para você usar também nesta campanha. Chip de viagem grátis também se você for cliente da NOMAD. E tudo que no Super App da NOMAD tem, você vai ver comigo aqui agora um espetáculo de benefícios que a NOMAD tem para você também. Mas para isso, você precisa abrir uma conta na NOMAD para que você consiga atingir esses objetivos e aí sim poder ganhar essas maravilhas que a NOMAD tem no seu Super App. Como vocês já sabem, eu sou cliente da NOMAD há mais de 4 anos e eu utilizo a Finco aí, o aplicativo da NOMAD, no meu dia a dia, nas viagens que eu faço. Vocês me acompanham sempre usando o NOMAD. E quando eu estou em Guarulhos, lógico que eu uso essa delícia, o Super Lounge da NOMAD no aeroporto de Guarulhos. Conforme o Danilo está mostrando para vocês o vídeo aqui, eu lá, gostosinho, lá na sala VIP da NOMAD, aproveitando essa delícia desse milkshake, que é uma beleza e esse espaço confortável que cliente da NOMAD tem através do NOMAD Pass. Então, eu vou explicar para vocês essa campanha para você ganhar até 12 mil milhas da Azul de presente com a NOMAD. Você vai abrir a sua conta NOMAD até o dia 20 de dezembro, ou seja, do dia 6 de dezembro a 20 de dezembro de 2024, você vai abrir a sua conta da NOMAD. Abrindo a conta da NOMAD, você vai colocar este cupom, RENDA6AZUL, RENDA6AZUL, para você participar desta campanha. Certifique-se que você já é cliente do Clube de Fidelidade Azul. Se você ainda não é, abra a sua conta lá com a Azul Fidelidade. Se você fizer parte do Clube de Fidelidade, também está valendo. Olha que interessante. Nesta campanha exclusiva NOMAD Azul, o valor mínimo para você depositar na conta NOMAD, ativar a conta, é R$ 50,00. É isso que você ouviu. Você vai abrir a sua conta, colocar o cupom RENDA6AZUL e fazer a primeira operação de câmbio com a NOMAD no valor de R$ 50,00. No aplicativo da NOMAD, você vai converter esse valor em dólar na conta global da NOMAD. E aí sim, você vai poder utilizar o valor que está no saldo da conta com o seu cartão ou por virtual. Se você não pediu cartão, não tem problema. Você pode usar o cartão virtual por aproximação e pagar por aproximação até que chegue o seu cartão. Se você não atingiu o valor mínimo para solicitar de graça o cartão de débito da NOMAD, não tem problema. Você pode solicitar pagando R$ 20,00 para a emissão do cartão. Mas se você atingiu o nível 1 do NOMAD PES, o cartão é gratuito, você não paga nada. Mas se não quiser cartão, não tem problema também. Você pode utilizar através do cartão virtual cadastrado na sua carteira digital, igual eu tenho aqui no meu aplicativo da Samsung, na Samsung Wallet, que eu uso o meu cartão da NOMAD para poder usufruir desse benefício aqui, usando por aproximação o cartão virtual da NOMAD também. Após você ter feito a primeira operação de câmbio com a NOMAD, você abriu a conta, colocou esse cupom RENDA6AZUL, fez a primeira operação de câmbio no valor mínimo de R$ 50,00, você já está participando da campanha. A cada um dólar aplicado na conta da NOMAD, convertido em dólar, você vai ganhar seis pontos da Azul Fidelidade. Se você fizer parte do Clube de Fidelidade da Azul, você vai ganhar oito pontos a cada um dólar convertido na conta da NOMAD. Olha que legal. Então vamos recapitular. Você vai abrir uma conta na NOMAD, colocar o cupom RENDA6AZUL, fazer a sua primeira operação de câmbio com a NOMAD, que é o valor mínimo de R$ 50,00, e converter esse valor em dólar na conta da NOMAD. Você tem 15 dias corridos após a abertura da conta para fazer a sua primeira operação de câmbio. Até o dia 20 de dezembro você pode abrir a conta e você tem 15 dias corridos para poder fazer a sua primeira, então, operação de câmbio com a NOMAD. Nesta campanha, R$ 50,00 é o valor mínimo para fazer a sua jogada junto com a NOMAD. Não esqueça de converter na conta global da NOMAD o valor em dólar na conta para você ter aí o valor ativado com a NOMAD e participar da promoção. Se você colocar, por exemplo, R$ 1.000 na conta da NOMAD, você vai ganhar, além dos pontos, que é a cada R$ 1,00, R$ 6 pontos na Azul e a cada R$ 1,00, R$ 8 pontos, Fidelidade ao Clube da Azul, você vai ganhar, então, também, se você colocar R$ 1.000, um acesso grátis na sala VIP da NOMAD. Então, vamos fazer um cálculo juntos quanto eu colocaria para poder ganhar, então, os R$ 12.000 pontos da Azul Fidelidade. Se a cada R$ 1,00 vale R$ 6 pontos e a cada R$ 1,00 vale R$ 8 pontos Fidelidade do Clube, então, se eu colocar R$ 1.000,00 para ganhar também o ingresso na sala VIP, então, R$ 1.000,00, né, vezes R$ 6,00, para quem não é do clube que paga a assinatura, vai ganhar R$ 6.000,00, né? Se você colocar R$ 1.000,00, vezes R$ 8,00, vai ganhar, então, R$ 8.000,00 pontos, tá? Limitado a R$ 12.000,00. Então, R$ 1.000,00 te daria R$ 8.000,00 pontos na Azul Fidelidade, se você fizer parte do Clube Fidelidade, e mais um ingresso de presente. Agora, se você colocar R$ 1.500,00 e fizer parte do Clube de Fidelidade da Azul, então, R$ 1.500,00, vezes R$ 8,00, R$ 12.000,00. Então, você ganharia o teto máximo de pontos nesta promoção. Então, R$ 1.500,00, vezes R$ 8,00, R$ 12.000,00 pontos Fidelidade Azul, tá? Se você colocar R$ 1.500,00, e não fizer parte do Clube de Assinaturas da Azul, então, R$ 1.500,00, vezes R$ 6,00, te daria R$ 9.000,00 pontos Fidelidade Azul, tá certo? E mais um ingresso na sala VIP da Noma de presente, tá? Então, só para deixar claro para vocês. A partir de R$ 1.000,00, você já ganha, a cada R$ 1,00,00, R$ 6.000,00 pontos na Azul, ou R$ 8.000,00 pontos na Azul, se for do Clube, e vai ganhar um ingresso na sala VIP da Noma de presente. Lembrando que os clientes da Noma de tem 1GB de internet grátis para você viajar, né? Que é uma maravilha, de graça, se você abrir uma conta e for cliente da Noma de. Então, tudo isso para você, caso queira, tá? E, além disso, o dinheiro com o saldo na conta da Noma de, você pode converter ele na conta de investimento da Noma de. e o seu dinheiro continuar rendendo lá no saldo de investimentos da Noma de. Ou seja, na plataforma de investimentos, tem lá renda fixa, tem outros fundos do governo americano, né? Que você pode aplicar. E a renda fixa entrou agora. Então, você pode também converter em renda fixa o seu dinheiro e também ali participa do programa Noma de Peças. O Noma de Peças da Noma de é o nível 1, 2, 3, 4, 5, onde você ganha benefícios. Quanto maior é o seu nível no clube da Noma de, menor é a taxa para você fazer a operação de câmbio e também ganha os mínimos que a Noma de tem lá, como sala VIP, levar convidados, desconto na taxa. Você vai ter também, de graça, o cartão de débito da Noma de. Você vai poder, conforme você faz investimentos, os clientes que são da Noma de e fazem investimento são prioritários para solicitar o novo cartão Visa e Fins da Noma de. A Noma de não lançou o cartão de crédito ainda, mas vai lançar. E os clientes que vêm sendo aprovados, segundo a nossa enquete, são clientes que estão fazendo investimentos com a Noma de. Vocês devem ter visto aí a quantidade de pessoas que tem o cartão da Noma de que eu posto diariamente em nossos stores. Então, é uma oportunidade que você terá abrindo uma conta da Noma de ganhar esses pontos na Azul, sala VIP e também o chip de graça. Tá bom? Até 12 mil pontos de presente para você com a Noma de abrindo a sua conta e colocando o cupom RENDA6AZUL. E agora eu vou fechar a tela e vou colocar um resumo para vocês, para que vocês entendam direito. Você vai abrir sua conta global Noma de até o dia 20 do 12 e certifique-se que possui uma conta na Azul. Adicione o saldo em reais e converta para dólares pelo aplicativo. A conversão mínima é de 50 reais. Ganhe 6 pontos por dólar ou 8 pontos por dólar se for cliente do Clube Azul na primeira operação de câmbio, limitado a 12 mil pontos. Ganhe um acesso extra ao Noma de lounge caso a primeira operação de câmbio seja acima de mil dólares. Atente-se ao prazo de 15 dias após a aprovação da sua conta para garantir os benefícios. A promoção é válida do dia 6 do 12 até o dia 20 de dezembro de 2024 para você poder participar. Lembrando que você tem 15 dias corridos para fazer a sua primeira operação com a Noma de e poder ganhar então até 12 mil pontos de presente e ainda poder ganhar um acesso grátis na sala VIP da Noma de e também chip de graça da Noma de. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. William Santos, um grande abraço. Marcelo Rodrigues, um grande abraço. Tiago Cristian, um grande abraço. Erasmo Aracaju, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto